A causa palestina, a criação do Estado palestino é um debate legítimo, é uma causa legítima, mas não é disso que se trata. O que aconteceu em outubro do ano passado foi um ataque pelas costas de um grupo terrorista chamado Hamas, que governa de forma ditatorial a faixa de Gaza há duas décadas. Uma faixa estreita em Gaza e o Hamas tem ali o seu centro de poder, mas é um grupo terrorista. O presidente da república nunca teve coragem, nunca conseguiu dizer que é um grupo terrorista, por exemplo. Então é importante esse aspecto que você traz. E Israel, eu vou repetir, é uma nação amiga. Eu falei de Brumadinho, o Gadeira vai jogar na tela daqui a pouco algumas imagens, e eu passo a bola para o Flávio, porque, Flávio, além da fala antissemita, do Lula, ele cometeu crime de responsabilidade. Lei 1079, 1950, artigo 5º, cometer ato de hostilidade a uma nação e comprometer a neutralidade dentro de um conflito. Isso é crime de responsabilidade passível na chamada lei do impeachment. Exatamente. Nós estamos destruindo a nossa história diplomática. Tivemos bandeirantes, tivemos navegantes, tivemos grandes diplomatas, inclusive o Brasil, como você estava citando na abertura, com o Oswaldo Aranha, diplomata, ele estava presidindo a ONU no dia da criação do Estado de Israel. Ou seja, nós passamos de criação de Estado de Israel para agora dizer que Israel é genocida, por quê? Pela sua existência. E isso é o que precisa ser frisado aqui o tempo todo. A esquerda, ela consegue fazer mensalão, ela consegue fazer petrolão, ela consegue triplicar, quintuplicar, sei lá o que, com a criminalidade no Brasil, matando os brasileiros, as mancheias, todo santo ano, mas ela consegue manter a sua popularidade perante a mídia, perante a lei, perante a população, inclusive, a mais instruída, sempre repetindo, eu luto contra a ditadura e eu luto contra nazistas. Eu acho que um pedido de impeachment do senhor Luiz Inácio Lula da Silva por uma fala antissemita vai ser aquele pontinho simbólico, sabe, que vai reverberar, provavelmente, por um século, pelo menos, neste país. Ora, você está reclamando da existência do Estado de Israel, querendo dizer, ora, mas tem um outro povo que também habita ali, que ele quer abrir a porta de casa, respirar fundo e falar, ai, que delícia, não tem nenhum judeu nas cercanias. Se você acha que isso é exatamente uma coisa legítima, ou seja, a presença de judeus é uma coisa, assim, que é fascista, né, como disse a senhora Glaze Hoffman, o Breno Altman, inclusive, não sei se o Gadelha tem pronto, né, pessoas que estão lá dizendo, ora só, vai ter baixas israelenses, olha que boa notícia, e você vai lá, comemora uma coisa, olha uma coisa, excelente notícia, né, a entrada do Hezbollah, ó, que maravilha, né, vai, 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 ó, se confirmasse, vai crescer as perdas sionistas, olha que coisa que você consegue dizer por aí, né, se fosse um apoiador do Bolsonaro, já teria tido impeachment, já teria tido prisão, já teria tido quantas buscas e apreensões, quantos inquéritos, sabe, pra falar assim, olha, mas peraí, precisamos desnazificar o Brasil, tá, agora não, agora, quando é com o Lula, aparece aquele Lula dando entrevista pra Playboy lá nos anos 70, né, falando, ah, sabe quem que eu admiro? Admiro o Mao Tse Tung, né, óbvio, a pessoa que mais matou pessoas na humanidade, uns 60 milhões de mortos, quem mais se admira? Ah, qual é a sua cabeça? Ah, o Adolf Hitler tem aquela coisa lá que eu admiro no homem, né, é aquele, até o entrevistador fica assustado, fala, ah, peraí, você gosta do Hitler? Ah, não, não, é uma pessoa assim que eu consigo pensar, né, nesse tipo de admiração. E assim, a nossa diplomacia saiu de fundar o Estado de Israel pra diplomacia do senhor Celso Amorim, né, escrevi um artigo aqui pros assinantes da Revista Oeste, não nessa edição, né, algumas edições passadas, sobre a diplomacia do senhor Celso Amorim, que ele queria dizer que era ativa e altiva, né, ou seja, o Brasil deixaria de ter um papel extremamente importante, porque, assim, nós não temos uma história de guerras grandes, nós não temos um histórico de intervenções militares muito violentas, apesar de serem extremamente importantes, né, nós recebemos homenagem da Suécia, recebemos homenagem da França, recebemos uma homenagem, pra você ter uma ideia, da Alemanha nazista sobre soldados brasileiros que estavam matando nazistas, falando assim, mas vocês mostraram que vocês tinham coragem aqui. Recebemos uma pedrinha, que seja, mas, assim, de um general pela nossa coragem. Passamos disso agora pra nós sermos elogiados pelo resbolar, entendeu? Pro Celso Amorim prefaciar um livro elogiando o aspecto diplomático do próprio Hamas. O Hamas, que hoje ele tá sendo considerado pior do que o Estado Islâmico, tá? Porque o Estado Islâmico ele filmava demais, mas no final das contas ele acabava fazendo menos do que o Hamas tá fazendo. E aí tem também aquela, a gente tem que lembrar, né, da fala do senhor Genuíno. Genuíno que foi lá e falou assim, vamos fazer boicote em empresas de judeus no Brasil. Quer dizer, se você tem uma encrenca, sei lá, uma encrenca diplomática com, não sei, a Alemanha, você vai achar descendentes de alemães aqui no Brasil e sair boicotando, mas o Genuíno faz isso. Por que que especificamente com os judeus? O PT precisa ser reconhecido como ele é. Exatamente o que vocês estão pensando. E aí E aí E aí E aí